Agora eu vou te falar qual o melhor produto, gerador de cloro, ozônio ou ionizador, no canal das piscinas. Vamos para o vídeo! Falando de tratamento de água, eu tenho que tomar até uma água, que é dia sem graça, né? Certamente que sim! Gente, tem muitas pessoas que tem dúvidas sobre esses caras aqui. Anda aqui um pouquinho você, vai! Anda aqui! Pode mostrar a bagunça aqui que está filmando, quem sabe faz ao vivo, já diz o Faustão, né? Aquele ali, ionizador, aquele ali, ozônio, aquele laranja ali, gerador de cloro. Esses três produtos estão direcionados a essa piscina aqui. Mostra a água, vê se a água está cristalina. A dúvida que todo mundo tem é qual é o melhor, gerador de cloro, ionizador ou ozônio? Eu já começo o vídeo desvendando tudo. Nenhum dos dois produtos, ionizador e ozônio, se compara ao gerador de cloro. Eu não sou como todos vocês, eu sou mais forte, mais esperto e eu sou melhor. Eu sou melhor! Então, diante dos três, o gerador de cloro é melhor infinitamente. Por quê? O próprio nome já diz, o gerador de cloro, ele gera cloro. Bruno, eu tenho que jogar cloro na minha piscina se eu tenho gerador de cloro? Você já está jogando quando você põe o equipamento. Então, como gerador de cloro, eu não preciso gerar cloro porque eu estou com uma fábrica de cloro instalada no meu sistema de filtragem. Então, de cara eu já falo, o gerador de cloro é o melhor, por quê? Ele é incomparável, ele não tem comparação com ozônio nem com o ionizador. Ele fabrica cloro, ou seja, você não vai precisar mais jogar cloro na piscina. Por quê? Porque você já está fabricando cloro. Lógico, tem todo o procedimento, tem uma placa de titânio ali, tem o sal sem odo que deve jogar na piscina, tem um leve gosto de sal que dá na piscina bem tímido, tem a questão de inox. Se você não manter o equilíbrio do pH em ordem, o inox pode oxidar, porém, ou melhor, dos três, indiscutivelmente, põe aí de novo, indiscutivelmente é o gerador de cloro, ok? Certo. Em segundo plano, qual eu falo? Ozônio e o ionizador não estão muito longe, tá? Ozônio é um produto que vai deixar a sua água mais oxigenada, mais, de certa forma, viva. Porém, você vai precisar manter sempre a alcalinidade de pH e cloro em ordem. Sempre estou usando pH, alcalinidade e cloro. Porém, ele é um pouco melhor que o ionizador, por quê? Ele não tem o cobre. O ionizador, ele já trata a água com o cobre. Porém, você tem que deixar ainda mais os parâmetros em ordem. Tanto a alcalinidade de pH e cloro, por causa do cobre. O cobre, todo mundo sabe que é um produto que pode fazer mal à saúde. Já ozônio não tem essa dúvida. Então, no ranking dos três produtos melhores, eu ranquearia assim. Gerador de cloro, aqui em cima. Ozônio e o ionizador. Então, é incomparável gerador de cloro, ozônio e o ionizador. Então, não existe essa comparação. O gerador de cloro é um produto totalmente superior aos dois. Agora, uma super ultra dica, Globalmar. Se você quer deixar sua piscina ainda mais límpida, ainda mais cristalina. O que eu falei sobre o ozônio? O ozônio, ele oxigena muito melhor a água. Muito melhor. Trata-se do princípio que ele usa ar para ajudar na água. Então, se você tem condições de instalar o gerador de cloro e o ozônio junto, sua água vai ficar perfeita. É isso aí, mais um vídeo para o canal. Se você gostou, curte, compartilha. Dá uma sugestão de vídeo, fala alguma coisa aí. Fala quem gostou do vídeo, fala quem não gostou. Dá um joinha. Tamo junto, valeu, obrigado.